Salve, salve galera do Canal 7 Gremista! Eu achava que o assunto goleiro já havia sido superado aqui no Grêmio, né? Que nós não teríamos esse problema por pelo menos uns 10 anos, né? Pela idade dos goleiros que têm jogado por último no Grêmio, né? Breno, Chapecó, o próprio Adriel, o próprio Felipe, que é o quarto goleiro São tudo goleiros jovens e promissores, né? Aliás, Chapecó e Breno eu já nem considero promessa, já são realidades, né? A tendência é que um dos dois seja negociado Parece que o Chapecó já vem sendo sondado no mercado Então, naturalmente, o Breno assumiria a titularidade Já teremos o Adriel ali, tem o Felipe Mediolaro Que tá voltando do futebol dos Estados Unidos Que estava emprestado ao Dallas, né? O clube que veio o Thiago Santos também E o Grêmio acaba dando indícios de que Vai em busca de um goleiro experiente no mercado, né? Vai em busca de um goleiro experiente E eu não vejo necessidade nenhuma, né? Lembrei um pouco aqui Da outra ocasião que a gente jogou a segunda divisão, né? Quando nós caímos, em 2004, nós tínhamos três goleiros insuficientes Que era o goleiro Tavarelli, o Márcio e o Eduardo, né? Caímos com esses três goleiros Depois, na Série B, jogou dois jovens, né? O Galato, titular E o Marcelo Groi, reserva Em 2006, o Grêmio volta pra Série A, né? Joga a Série A de novo Classe fica pra Libertadores de 2007, né? Depois de uma campanha muito boa no Brasileirão Ficamos no G4 E o Grêmio jogou 2006 inteiro com o Galato e o Marcelo Groi também Eu lembro que eles até meio que revezavam, assim, né? E daí chegou 2007 Que era a hora de tu dar respaldo pros dois E dar continuidade ao trabalho O Grêmio foi no mercado e trouxe o Sarra, né? Que foi um goleiro... Não foi mal até, mas eu acho que não precisava essa contratação Poderia ter deixado o Marcelo Groi desde então, né? Desde 2006, o Marcelo Groi podia ser o nosso goleiro, né? Mas, enfim, daí o Grêmio trouxe o Sarra Depois, no outro ano, veio o Vitor Enfim, acabou queimando, né? Os jovens goleiros Que o Marcelo Groi acabou virando titular só lá em 2014 Depois que o Dida saiu, né? Então, a história parece estar se repetindo, né? Os dois goleiros jovens mostraram qualidade Mostraram que estão prontos, né? Tem o Felipe Mediolaro Que já era um goleiro bastante convocado na seleção de base Um goleiro promissor Foi pros Estados Unidos Voltou Deve voltar mais experiente E o Grêmio não vai utilizar nenhum dos dois Nem o Adriel Que também é um goleiro Que todo mundo sabe da qualidade dele Jovem, promissor também E tem o Felipe Campeão Brasileiro do Aspirante Então, nós estamos muito bem de goleiro Muito bem mesmo Não precisava ir no mercado buscar goleiro experiente Pra Série B Mas, enfim Mais um erro eu acho que a direção vai cometer Ao trancar a carreira desses goleiros bons que a gente tem Mas vamos ver, né? Falei mais uma vez para o Canal 7 Gremista O seu canal tricolor Estamos aqui, ó Em todas as plataformas Possíveis e impossíveis Youtube, Instagram, Twitter e Facebook Vem com a gente em todas Canal 7 Gremista O seu canal tricolor Falei E assina embaixo Falei E aí 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 O que é isso?